Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal Hateten, comunidade de Sira Magalo, impedimento de um escavador e após o que ele cai no município de Baukau, não se muda o projeto de FATINCELOC. Ministro Samuel Marçal, que está na parte de um direito para o terreno, onde o RONA inclui e identifica o problema sobre o material pesado e o que ele cai no município de Baukau. O que ele faz com a comunidade de Sira e o que ele cai no município de FATINCELOC. O que ele fez com a comunidade de Sira? O que é que se faz com a comunidade? uma oportunidade de poder ter sido venenado para descobrir a mudança de mudança. O governo tem competência para mudar de mudança. Então, o governo deve ter competência para mudar de mudança. Se a mudança, o governo deve ter mudança. O caso é uma desconhecido no Máquina Escavator, o Se Companhia Xonquim Internacional Constrax Incorporação LDA e a área Arleu Isi Aldeia Oule, Suculaculiu, Posto Kilicai e a semana Couto Clibaba. Relaciona o caso refere o Comando Penitele Município Balcau a identificação do suspeito na entolo o inicial de a no ZSG deve desconfiar o seu escavator no caso não resista o Ministério Público o de continuo processo a oin. Já me pira, se ele vai ir para a RTT. A tu reta informação factuais não atuais, se você quiser se inscreva no canal RTT, e deixe a notificação para o comentário na fã e tuta na mídia social CiraCelec.